O GitLab reconhece que cada um de nossos usuários tem necessidades únicas para atender as normas de compliance. Para isso, são oferecidos controles e configurações que garantem o fluxo de trabalho. Podemos criar framework label com milestone. Para identificar se o projeto tem requisitos de compliance ou precisa de mais supervisão. Em configurações gerais, encontramos ou aplicamos as frameworks de compliance que o projeto deve atender. Neste caso vemos que, neste projeto, foi usada uma tag com SOCs. Como configurar essa framework? O proprietário de grupo pode gerir frameworks de compliance. Nas configurações gerais do grupo, podemos adicionar ou editar frameworks. Vamos editar o primeiro. Aqui, o proprietário do grupo pode especificar a localização da configuração do pipeline de compliance. Este pipeline define requisitos de compliance, como scans ou testes. Ao voltar ao nosso grupo principal, podemos ver que o GitLab aplicou a tag que definimos no framework de compliance. Ao aplicarmos a um projeto, o framework de compliance é aplicado às configurações padrão desse projeto. Neste caso, vemos as verificações de segurança obrigatórias que foram aplicadas a este projeto. Sempre que um pipeline é executado ou um commit é feito no código, as tarefas definidas, no pipeline do painel de compliance, serão executadas no projeto. No topo do pipeline de compliance, também podemos gerenciar a licença e pesquisar dependências dos projetos. Podemos também permitir ou negar o uso de cada uma das licenças. Se sua aplicação usa uma biblioteca de código aberto com licença incompatível com a sua, você pode negar o uso dessa licença. As equipes de compliance do GitLab são de confiança. Seus controles e requisitos serão configurados corretamente.